Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, eu vim aqui na Pio Redert fazer cartão, galera, e aparentemente parece que tem alguém aqui, galera, porque eu acabei de ver um boot morrendo ali fora, e alguém atirando, galera, vem que toma. Então, morreu com a bosta. Vou pegar essas cartas rapidinho, galera. Bom, eu acho que o cara tá preso lá dentro, né, tropa? Então, na verdade, eu acho que o cara tá lá dentro, galera, fazendo aquela estratégia que eu falo pra você, né, tropa? E deixar o personagem preso dentro da sala, tá? Então vou pulando aqui igual a casela pra não fazer barulho, né, tropa? Lembrando, galera, pra quem não sabe, tá? Você não faz barulho se você correr pulando, tá? Porém, se você ficar se mexendo, vai dar na mesa, tá, galera? Por quê? Porque vai mostrar os passinhos pro cara, tá? Então, se você não quer que os cara vejam aqueles passinhos amarelos que mostram pros outros, você fica parado, tá, tropa? Você não pode se mexer de jeito nenhum. Se você se mexer, mostra os passinhos quando você estivesse andando normal, tá, tá? E muita gente não sabe disso, galera, e toma aquele famoso Goring Dapper, né, tropa? O que acontece? O cara fica ali atrás da porta da base esperando, quietinho, tropa? E aí não mostra os passos pra quem tá dentro da base, e o cara vai e abre todas as portas e sai pra fora, né, tropa? E aí acaba esquecendo a porta aberta e o cara corre pra dentro. Chegou no gabinete e não tem mais o que fazer, tropa? Não dá mais tempo de fazer nada, né? O cara vai e abre seu gabinete e acabou, bem, já era. Era uma vez a base do Patinose. Bom, galera, uma notícia muito triste também, tropa. Infelizmente, as peças do Contador ainda não chegou, tá, galera? Era pra ter chegado ontem, como falei pra vocês no vídeo anterior. Era pra ter chegado ontem, na quarta-feira, né, tropa? Na verdade, era pra ter chegado semana passada, né, tropa? Mas, infelizmente, as coisas estão tudo paradas, galera. Em Varja Grande, se não me engano, no Cuiabá. E agora aqui da cidade tá todo mundo tentando colocar na transportadora, né, tropa? Porque pelo correio não tá mexendo nada, tropa? Tá tudo parado, questão de correr e essas coisas, né? Então, vai ter que tirar tudo do correio e colocar tudo em transportadora pra ver se chega as peças aqui na cidade, tropa. Tá muito enrolado mesmo. Ó, paciência, libera, 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 libera. Mói, paciência, pelo amor de Deus. Não tá contando dano, não é possível que ele tomou muito dano. Liberadão tomou mais 22. É o Alpha contra o Batman, bem, porque a vida dele não acaba, bem. Liberadão, liberado, tomou mais 22 de novo. Meu Deus, se for, busca, povo. Platino, vem, tomou mais 16. Tomou mais 16 e morreu com a bosta. Platino, respeitado, também. Ih, morreu com a bosta. Platino! Tá com 300 de vida aí, Platinovski? Bom, mesmo que tivesse com 300 de vida, tropa, já deveria ter morrido, né? Opa! Ah, não perdeu a arma. Bom, perdeu a arma é uma arma porcaria, né? Não era essa arma que tava, não. Tava com a outra. Então, mas enfim, tropa, como se vai pra vocês? Quando é eu, eu perco toda a arma que eu tenho. Tudo, tudo. Posso ter SMG, fama, azul, o que eu tiver na mochila, eu perco tudo, tropa. O cartão azul, acho que ele já fez também. O cartão verde, né, tropa? Mas tem pelo menos a caixa de arma. Ali tem, ó. Boa. Caixa de arma que é muito boa. Homem. Caixa de arma que nunca vem arma, né? Na verdade, é uma caixa de arma, né, tropa. Não quer dizer que vem arma, né? Tá, que? A caixa de arma invisível, bem. A caixa é invisível, mas a arma mesmo não existe, né? Só quando é os outros, né, tropa? O cara vem ali e quebra, vem uma Forja Grande, vem uma QBZ, vem uma M4. Então, platinho, esse dia, na minha frente, tropa. Ele quebrou uma caixa daquela ali e veio uma M762 na caixa verde. Já eu quebro, a única coisa que vem, no máximo que vem, é essas portas ali, ó. Essas portas que sobem aí, né, tropa. Bom, galera, eu tô criando um outro modelo de base também. Em breve eu trago pra vocês aí, tá bom? E também, galera, eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando, tropa, a questão da base lá de três paletas, tropa. Como é que faz pra salvar, tá? Eu coloquei, galera, um código na base pra quem quiser salvar. Pra quem já sabe, já é só salvar lá, tá? O código da base é 5555, tá, tropa? Eu vou fazer um outro vídeo também, galera, explicando como é que funciona isso aí, tá? Pra quem não sabe como é que coloca o código. Mas enfim, tropa. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre essas coisas aí que muita gente não sabe, tá bom? Vou colocar código em todas as bases que eu tenho, tá, galera? E aí qualquer pessoa pode lá simplesmente salvar o blueprint da minha base. Então eu faço a base, posto o vídeo pra vocês ali do novo modelo de base. Se você quiser salvar no blueprint, é só você ir lá e já colocar o código direto, tá? Você nem precisa fabricar a base, tá, tropa? É só você chegar e colocar ela no chão, tá? A não ser que você não queira gastar dinheiro no jogo assim como eu, né, tropa? Já acabou meu tiquezinho. Vou pegar o dropzinho aqui, tropa. Tem um cara aqui, hein? Batinho! Acho que tá por aqui, tropa. Tem dois caras aqui que tá no report. E eu não abri o drop, alguém já abriu. Então o cara tá aqui perto. Eu não sou bobo, não vou descer do carro. Olha ele aqui, ó. É, Batinho, tô te vendo aí, bem. Deixa eu chegar perto dele pra ela assustar ele, ó. Vem. Poxa, não assustou não. Tá achando que é bom, hein, Batinho? Espera aí, vou te mostrar quem que é bom aqui. Isso, vai. Põe a cara de novo aí. Tá achando que você é bom? Vem aí, Batinho, vou chegar mais perto aqui, ó. Morre não, seu posto. Vem aqui, você não é o bom. Vem aqui, Batinho. Você é bom, você não precisa correr. Agora você tá lascado também. Ninguém mandou você pensar que era bom. Agora eu vou te mostrar que você não é bom. Batinho. Ah, tá preparado pra perder o seu loot. Ele tá de Famas e SMG ali, pelo jeito. Não sei pra que carregar duas armas. Carrega uma Famas e uma SMG. Ah, mas na hora que descarregar uma, eu uso a outra. Na hora que descarregar uma, você já morreu, Batinho. Pelo amor de Deus. Jamais você vai precisar de duas armas, pessoal. Se você precisar de duas armas, pode ter certeza que você já vai perder as duas. Vai perder tudo que você tiver na mochila. Vai, libera-dama, libera-dama. Tomou 13. Eu tenho que pegar a cover aqui, troca. Porque ele também tá no cover, né? E vai, tira do meu carro que você vai tomar o famoso, seu bosta. Eu vou até marcar o nome dele aqui, de mim, vai dar ele. Vai, libera-dama, libera-dama, tomou 3, tomou 3, tomou 3, tomou 3. Tomou 39, 39 na testa. Eu tenho que respeitar o Fábio. Vem, vem. Não corre não, Fátio Noves. Deixa eu ir lá chegar pertinho dele, galera. Só encher a vida aqui rapidinho. Vou chegar lá pertinho dele. Já vou finalizar logo aqui. Daqui a pouco o drop abre. Já tá acabando o tempo aqui. O drop vai acabar abrindo. E aí chega outro peladinho aqui. Acaba pegando o drop enquanto eu tô brigando com esse outro. E acaba perdendo meu drop, né? Oi, Fátio Noves, surpresa. Ixi, nossa senhora. Errei os tiros. Errei os tiros, não. Ele saiu bem na hora, né? Olha, libera-dama, libera-dama, libera-dama. Tomou 19, tomou 25, meu Deus do céu. Nossa senhora, tem dois tiros só. Mas não é possível. Tá aqui, vem. Tomou, tomou 18, tomou 18. Tomou 18, 26, 26, 26. Morre, Fátio Noves, pelo amor de Deus. Deixa a vida. Cadê ele, cadê ele? Em vez de ele rir lá, fica ali igual um bobo. Patina, pelo amor de Deus. Usa a cabeça, Fátio Noves. Corre, usa. Olha só isso. Podia ter matado ele agora ali, ó. E o personagem fica meio bugado quando vai subir nos lugares, né, troca? Eu quero saber como é que ele subiu ali. Porque não tem lugar pra subir aqui, ó. Deixa eu até olhar isso aqui. É, não tem não, ó. Opa. Olha aí, bugado lá. Tá sem vida, Patina? Ah, ele tá sem bandagem. Por isso que ele não ficou doido aqui. Ficou com medo, apavorou. E obviamente não perdeu a arma, né? Nenhuma das duas, né? Tá com duas armas e não perdeu nenhuma das duas. É leste, né, troca? Outro pegando o troca aqui, ó. Pelado safado. Liberado, né? Liberado, né? Tomou três, tomou vinte e seis, tomou vinte e seis. Morreu com a bosta. Platina, respeitou, foi bem. Míser, né? Do Platinoff. Tomara que ele não tenha pegado nada na mochila, troca. Porque senão ele acaba dando liberação e ainda sobra o luxo na mochila, né, galera? Meu Deus do céu. Tomara que ele não tenha pegado nada, velho. Boa. Não, mas ainda assim ele... Não, não pegou nada, não. Eu acho que não, troca. Não deu tempo, não. Ou caiu tudo no chão, né? Mas eu acho que não deu tempo de pegar nada. Bom, a armada ele tava, né? Que tava com roupa de osso também. E vocês veem, Leroy, ó. Aqui, ó. O drop veio até onde sim, bom, ó. Ó, rastreador 7.2 nem tinha visto. Platina, do céu. Que dropzinho top. Ó, veio QBZ. Veio a 12, a sniper. Munição de 12. Veio o pente aumentado ali, ó. Veio a M762 e... Que é... M762 e aquela outra AKM. Caraca, veio tanta arma assim. Caramba, troca. Veio muitas armas num drop só. E dá pra se dizer que veio praticamente todos os tipos de arma, né, galera? Num drop só, veio todos os tipos de arma, velho. QBZ, AKM, M762, sniper 12. Só faltou a M4, né, troca? Só a M4. Era a única arma que faltou. O resto veio tudo, troca. Então o cara pode escolher a arma que vem ali, ó. Aí, veio a FAMAS também, né? Não, a FAMAS acho que eu peguei do Flash Novos que lá, né, troca? Bom, mas enfim. Vamos embora pra base agora, galera. Já triturei tudo as coisas aqui. Triturei até a outra FAMAS que eu tinha. Triturei tudo também. Não vou nem levar FAMAS pra base, mas tem muito. Já tem um baú de arma que eu só que eu peguei em drop, navio, essas coisas, né, galera? Então já tá sobrando um baú de arma lá na base. Então não vou nem levar essas armas, FAMAS, essas armas que eu achar agora. A partir de agora eu vou triturar tudo. Bom, vou comprar já mais um... Deixa o combustível aqui refinando, galera. Já vou comprar mais um RACIADOR 762. Tá lembrando que eu já tenho a fórmula dele, né, galera? Tem quase 3K de... Quase 3K não. Quase 6K de Steel lá na base, galera. Beleza? Pronto. Agora tem dois RACIADORs levando pra base. Lembra que eu já tenho quase 6K de Steel lá na base, galera, e um baú de peças separadas já só pra poder fabricar RACIADOR, TROP. Mas mesmo assim eu vou comprar, né, galera? Porque quanto mais você economizar, é melhor, tá bom? Bom, como eu vou parar de usar FAMAS agora, usa essas armas assim, né, TROP? Mas é só pra poder gastar esses LUT mesmo, tá? Até porque essas FAMAS e USA eu vou triturar tudo a partir de agora, galera. Elas eram uma arma muito boa, galera. No começo você viu como ninguém, quando ninguém tinha arma boa, né, TROP? Agora, que todo mundo já tem arma boa, então elas são armas praticamente insignificantes, né, TROP? Se eu já tenho uma arma melhor que elas, não tem porquê eu ficar vargando esses outros tipos de arma mais fraco, né, TROP? Só poder ocupar espaço mesmo. Ela tá finalizando ele aqui, ó. Só que vai ter só um cartão rosto mesmo, vai vir nada de LUT bom. Beleza, morreu. Ela vai cair, ó, tá vendo? Malha só a parte de cima, não malha as pernas. É só o cartãozinho roxo mesmo. Não veio arma, não veio nada. Acho que uma vez só, galera, até hoje, uma vez que eu fiz esse Avenger, esse Mutante EG aí, que veio uma KM, tá? Depois disso, nunca mais. Ah, veio uma usa também, galera. Teve uma vez que eu fiz ele, veio uma usa. Só que isso é bem mais pro final do servidor, né, galera? E como vocês sabem, TROP, quanto mais tempo de servidor tiver, melhor são os LUTs aí das saias de cartões, tá? É por isso que tem muitos clãs aí que rusham servidor, esse tipo de coisa. Aí entra no final, por quê, galera? Porque daí ele vai fazer saia de cartão, já acha direto uma M4, já acha direto uma C4, uma QBZ, uma... Enfim, acha arma boa e roupa boa ali. E bomba boa, né, galera? Acha todos os tipos de bomba. Já no início, na hora que ele entra no servidor, né? Porque o servidor já tá avançado, TROP, que entra já no final do servidor, né? E aí quem tá lá já no servidor, o servidor desde o começo, já tá cansado de fazer saia de cartão, esse tipo de coisa. Já tá tudo full, já não tem mais nada pra farmar. Não tem pra que farmar mais nada, né, TROP? Já todo mundo já full, já raigou todas as bases. Aí vem os clãs, que eu chamo o clã de BUSH, né, TROP? Arrushando o servidor. Geralmente ruxa em 3, 4 clãs. E ainda joga usando o hack, né, TROP? Pra poder depois ir lá e falar que é bom. E na verdade não são bons bosta nenhuma. Não passa de uns bostas. Pra quem? Ah, but! Isso aí depois vem a desculpa, né? Ah, mas pra quem vai ficar de 14 dias no servidor? Bom, é pra eles que existem servidor de 7 dias e servidor de 3 dias, né? Mas eles não entram por quê? Porque sabem que perde, TROP. Mas enfim, esse é o vídeo que vai ficar um pouco...